Por que que eu devo te contratar? Essa é uma das perguntas que mais assusta os candidatos e, coincidentemente, é uma das perguntas que mais reprovam. Nesse vídeo, eu vou contar pra você exatamente o que nós esperamos que você responda pra se dar bem em uma entrevista de emprego. Roda a vinheta e eu vejo vocês já! Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, diretor de cursos aqui da CAI e esse é o canal onde a gente fala um pouquinho sobre gestão, liderança, melhoria contínua e o tema de hoje tá exclusivamente voltado ao público que precisa de uma resposta. Precisa entender qual é a expectativa de um profissional que questiona a respeito do porquê eu devo te contratar. Primeira coisa que a gente precisa nivelar, né? Nós, recrutadores, a gente não faz nenhuma pergunta que não tenha um objetivo, um propósito. Ah, Carlos, mas eu participei de uma entrevista que, pô, o cara fez uma pergunta sem muito sentido. Isso pode acontecer em processos não estruturados de recrutação. No nosso caso, na grande maioria das empresas de grande porte, você vai ver que não, o processo de recrutação, ele segue algumas etapas e essas perguntas, de uma maneira ou de outra, elas vão aparecer, tá? Muito provavelmente, talvez até em outro formato, mas você vai precisar responder algo semelhante. Então, o primeiro ponto que eu ia citar aqui é sobre compreender a expectativa do recrutador. Em três pontos, tá? Eu vou colocar na tela aí pra vocês. Primeiro, se o candidato pesquisou sobre a empresa, como o candidato se enxerga e enxerga a empresa, e quais são os diferenciais. E a partir daqui eu já posso deixar uma dica, né? Ah, antes de mais nada, já deixa o seu like aí, já se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Quando você dá o like, se inscreve e ativa as notificações, a gente sabe que você tá curtindo e a partir daí a gente pode produzir. Então já deixa aí e se inscreve. Bom, primeira dica então, pesquise a fundo sobre a empresa, né? O que mais acontece são profissionais querendo uma opção de trabalho, e isso é natural que a gente comece a atirar pra todos os lados. O que seria o atirar pra todos os lados? Talvez até se candidatar com vagas que não tenham 100% de fit com você, 100% de fit com o seu perfil ou com as suas habilidades. E isso não vai permitir que você estude a fundo e ajude a empresa da maneira adequada. Então você estudar a fundo a empresa e saber exatamente como você pode ajudar é uma grande dica, uma dica valiosa, tá? Os profissionais querem pessoas que dominam o conhecimento, pelo menos macro, de qual empresa você vai trabalhar, tá? Então essa é uma primeira dica. E o segundo ponto é olhar para si mesmo. Já aconteceu, por exemplo, de marcar entrevistas, a pessoa não saber falar sobre ela. Simples assim. A pessoa sabe falar tudo sobre a empresa, mas tem ela e a empresa. E essa conexão não acontece. A pessoa não consegue conectar os pontos, mostrar como ela pode ser valiosa pra organização. E aqui eu já deixo cinco dicas aí pra vocês, tá? Cinco perguntas, na realidade, que vão te ajudar a se entender melhor. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Quais as áreas de competências que eu mais me destaco? Como eu lido com desafios no trabalho? O que é mais importante para mim no meu ambiente de trabalho? E como eu me relaciono com os meus colegas e líderes? E às vezes a gente fica com um pouco de receio, né? De responder algo que... Ah, não vai de encontro com aquilo que a empresa quer. Ou talvez você fica com receio do que a pessoa vai achar. Pessoal, a entrevista de emprego não é pra ser falsa. Não é pra ser simulada. E acredite, a gente entende isso. A gente consegue perceber essas nuances. O que a gente quer é pessoas capazes e com fit de perfil para poder crescer na empresa, com ambição, que queira movimentar o resultado, mexer o ponteiro. Então, você precisa responder essas cinco perguntas sobre você. Não que você vai responder isso na entrevista. Mas eu tenho que ter isso de cabeça, porque as perguntas, essas respostas, na realidade, vão te ajudar a estruturar uma rede de respostas adequadas para o seu recrutador também. E o terceiro ponto é demonstrar compatibilidade. Ou seja, você já estudou sobre você. Você sabe as suas respostas. Você já estudou sobre a empresa e agora você cria essa conexão. Você consegue conectar os pontos. Você consegue mostrar o porquê você vai ser valioso ou valiosa para a empresa. Como você consegue, de fato, agregar. E aí, talvez seja um dos pontos primordiais. Quem consegue fazer isso de maneira mais adequada, isso vai depender muito do tipo de empresa e vaga. Exatamente, se é uma vaga de gestão, se é uma vaga de liderança, se é uma vaga operacional, se é uma vaga de estágio. Tudo muda a forma como você vai se posicionar. O que eu peço para você? Já deixe os seus comentários aí de qual é a principal dificuldade que você enfrenta, seja numa entrevista de emprego ou até numa mudança de emprego, na busca por uma nova oportunidade. Comente aí que a gente vai entregar algumas dicas práticas para que você possa aplicar também. Beleza? Então, agora que você tem esse primeiro nivelamento, pergunte para si mesmo. Você acha que a empresa quer alguém rígido ou alguém flexível? Sabe o que a gente faz, por exemplo, com candidatos a vendas, né? A gente faz um roleplay, que chama, né? Ou seja, um teste de vendas. E aí a gente pede alguns ajustes no pitch de vendas. E aí a gente pede para refazer. Se o cara não mudar, se essa pessoa não mudar o pitch de vendas, a gente sabe que há uma dificuldade de flexibilidade e de adaptação rápida. E em vendas isso é extremamente necessário. Então, cada vaga em específico tem a sua necessidade de flexibilidade. Só que sabendo disso, vou colocar uma frase na tela aí para vocês, que pode ser uma resposta possível. Ela está um pouco mais genérica, mas a gente vai dissecar um pouco ela aí também. Essa empresa deve me contratar porque vejo que vocês têm uma dinâmica de trabalho focada em inovação e produtividade, que é uma forma de trabalhar que potencializa a minha entrega de resultados. Então, o que eu estou falando? Se eu estudei a empresa e eu vi que o foco da empresa é inovação, entrega de resultados, eu tenho que conectar a minha resposta com aquilo que é visão, missão e valor da empresa. Por isso, o estudo. Se não, eu dou uma resposta do tipo, olha, mais genérica ainda e que não vai conectar com absolutamente nada do que a empresa espera. Eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Quanto mais genérico eu sou, menos eu toco, vamos dizer assim, nos recrutadores. Então, formule uma frase, não precisa ser antes decorada, não. Quer ver, por exemplo, uma vez a gente passou por algumas entrevistas de emprego e aí, aquela frase, se você fosse um personagem, não é uma pergunta, né? Se você fosse um personagem, que personagem você seria? Um monte de respostas decoradas. Então, assim, pessoal, a gente preza muito mais por naturalidade e por realidade. Não adianta você dizer, ah, eu seria o Walt Disney porque é criativo. Não é isso, né? Como que você vai, então, tornar isso palpável? Como que você vai tornar essa realidade de ser o Walt Disney para os seus resultados? Como você comprova isso? E aí, a gente entra no quarto, que é você conectar isso com as suas histórias. Então, se você falou que você é tal personagem ou que você deu uma resposta que a empresa deve te contratar, que está conectada com o perfil da empresa, é hora de você comprovar com histórias e resultados. Então, não adianta só você dizer, ah, eu sou uma pessoa XYZ. Você deve me contratar por conta disso, disso e disso, por conta desses resultados que eu já agreguei para alguma outra empresa. Como o cenário aqui é diferente, eu tenho ainda mais possibilidade, eu tenho absoluta certeza que eu vou conseguir entregar tal, tal e tal. Então, você mostra que tem fit com a empresa, você mostra que consegue entregar resultados, é interessante você linkar os seus resultados não só com hard skills, habilidades técnicas, mas habilidades comportamentais também, e a partir daí, você consegue conectar com histórias e fazer acontecer. Se você chegou até aqui, eu espero que a gente tenha agregado para você com essas quatro macroetapas, né, que a gente passou. Se você tiver qualquer dúvidas, por gentileza, coloque nos comentários, não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar. Eu espero que você tenha gostado, eu vejo você aqui no próximo encontro. Até mais!